Galera, estou agora de volta aqui ao Clube Campestre de Nogueira, e esse vídeo aqui ainda vai fazer parte da viagem para o Mundial do Squash, porque é o retorno, né? É, home sweet home, né? Nada melhor do que voltar para casa, e olha que lugar maravilhoso. Então, é o que eu sempre falo, o Squash do Campestre é sensacional, eu não troco por nenhum clube, por nenhuma academia do mundo, por melhores que sejam, o nosso ambiente aqui, nosso clube como um todo, né? Com a nossa Galera, então isso daqui não tem igual, eu ainda estou vendo aqui os joguzinhos que são do Rony Duarte com o Sidney Costa, e que sorte aqui ter chegado a tempo de pegar o finalzinho aí do nosso evento. Muito bom, Squash Saúde e Diversão, viva o Squash no Campestre, no Brasil, em qualquer lugar do mundo.